Música Uma fé que não dá fruto nas obras não é fé de seu Papa Francisco na missa da manhã. Música Também nós erramos muitas vezes sobre isto. Eu tenho tanta fé, a gente escuta dizer, eu creio em tudo, tudo. E talvez esta pessoa que diz isso tenha uma vida morna, frágil. A sua fé é como uma teoria, mas não é viva na sua vida. O apóstolo Tiago, quando fala da fé, fala justamente da doutrina, daquilo que é o conteúdo da fé. Vocês podem conhecer todos os mandamentos, todas as profecias, todas as verdades da fé. Mas se isso não torna prática, não se transforma em obras, não serve. Podemos recitar o creio, teoricamente, até sem fé. E tem muitas pessoas que fazem assim. Também os demônios. Os demônios conhecem muito bem aquilo que se diz no creio e sabem que é verdade. Tremem, diz o apóstolo. Sabem que é verdade. Mas não tem fé. Também eles conhecem toda a teologia. Também os demônios sabem de tudo. Mas não tem fé. Ter fé não é ter conhecimento. Ter fé é receber a mensagem de Deus que nos enviou Jesus Cristo vivê-lo e levá-lo adiante. O Arte O Arte O Arte O Arte Legenda por Sônia Ruberti